A AES, a primeira Business School em Portugal, realizou a primeira edição do seminário How to Design Agile Organizations. Este seminário foi promovido pela AES e pela RATAC Portugal, com a participação do professor Agostinho Abrunhosa e Hugo Lourenço. Ser Agile. Ser Agile. Ser. Ser Agile. Na temática daquilo que foi desenvolvido hoje durante o dia da formação, ter Agile é, sem dúvida, importante. Eu acho que é ser Agile, mas principalmente nós é que temos que querer ser Agile e perceber que é uma mudança e uma nova forma das organizações funcionarem. Eu acho que este e hoje aqui permitiu-nos, primeiro a mim pessoalmente, clarificar muitas ideias. Teamwork. 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 Definitivamente, sim. Os grupos, realmente as equipas, é que são fundamentais e nós temos que evoluir muito nisso. Realmente sozinhos não conseguimos fazer nada. Os dias hoje, cada vez as decisões são mais complexas e realmente as equipas é que fazem a diferença. Recomendaria, recomendaria muito fortemente, a temática é transversal e aplica-se a vários elementos de cada uma das organizações e, portanto, quanto mais pessoas da organização tiverem conhecimento e contacto com esta realidade, melhor será, sem dúvida. Estou a gostar muito, recomendaria a qualquer pessoa. Acho que nós, muitas vezes, achamos que trabalhamos em equipa e não trabalhamos em equipa. É essencial trabalharmos em equipa para termos resultados, para termos foco no cliente. Para trabalharmos em equipa, acima de tudo, e olhar para o cliente. Eu acho que está na altura de conhecerem, de passarem aqui um dia, ficarem a conhecer melhor estes novas, os conceitos, porque se não põe na prática é muito difícil implementá-los sem uma boa teoria por trás. A ES é sinónimo de credibilidade em Portugal e no mundo e estas pessoas vieram exatamente procurar isso. Penso que demos resposta às questões e às dúvidas que os trouxeram aqui de uma forma objetiva, clara, e sei que, claramente, alguns deles amanhã já vão começar nas suas empresas a levar ideias para implementar. Que é muito esta ideia dos short programs que fazemos na ES, com temas muito concretos, com temas que têm uma componente prática que podem levar para as suas organizações. Porque a verdade é que o Adjau não é de ninguém, é aquilo que as pessoas entenderem desde que os seus clientes digam, eu pago mais um euro para ficar aqui. Gosto muito deste serviço que me prestam, gosto muito da forma como o vosso produto responde a minha necessidade e com o qual as pessoas sentem realmente uma grande satisfação. O feedback foi positivo, aliás, acho que se deu as expectativas. Portanto, não é só dizer aos outros como é que se faz, é nós próprios fazer e ser Agile, é a nossa convicção e o nosso objetivo aqui na ES. Os 30 formandos de várias áreas de negócio procuraram respostas sobre Agile junto deste painel de oradores de forma íntegra e credível. Este seminário sobre práticas ágeis e o seu impacto na cultura, produtos e serviços das empresas do século XXI, conta já com novas datas. Saiba mais em as.pt ou em ratatagportugal.com.